Beatole Rapaz, mas ela sabe tudo Sabe tudo, vamos lá Agora, agora Um dos Beatles, não sei mais uma pergunta Você está com quanto? 1600 Um dos Beatles esteve no Brasil Diz que era fã do Gerry Adriano Ele até tirou uma foto com ele Eu queria saber quem é o Beatles Que esteve no Brasil e tirou uma foto com o Gerry Adriano Você sabe? Eu não sei Beatles Gerry Adriano no Brasil George Harrison George Harrison Esse que foi, acertou? Foi esse Esse acertou? Parabéns Ele era teu fã? Parabéns Posso te falar a verdade? Quem fala a verdade não merece castigo Mentira Não, eu fui assistir uma entrevista do George Harrison Ele nunca tinha ouvido falar em mim E eu estava quietinho no canto lá Assistindo a entrevista dele Que foi na gravadora dele na ocasião E no final do show Todo mundo chegou para falar com o George Harrison E eu continuei quietinho no meu canto Ele, que era uma pessoa super gente boa Alguém disse para ele que eu era um cantor brasileiro Sucesso E ele me chamou para tirar uma foto com ele Porque sentiu que eu estava com vergonha Então o George Harrison é um cara fantástico Maravilhoso Mas agora que foi Invenção da revista Bom Se eu dissesse o contrário eu ia ficar com vergonha Pois é, mas eu acho que você falou Quem fala a verdade realmente não passa constrangimento Né? Vamos lá Bom Você está com 1.700 Olha lá a foto Olha lá a foto Olha lá a foto Olha lá Ok Ele está ploseando Você ploseia bem em inglês, é? Hein? Você fala bem em inglês? Mais ou menos Dá para o gasto Você continua Você continua fazendo show por todo o Brasil Continua